Fala galera! Seja bem-vindo aqui ao canal do Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje eu trago para você mais uma dica para quem vai prestar o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Isso aí! Você que vai prestar o concurso para escrevente técnico, hoje nós estamos na dica número 36 em informática. E se você não acompanhou as dicas anteriores, basta você clicar aqui em vídeos, onde você vai ter acesso não só às dicas de informática, mas também às dicas de outras matérias voltadas também para o cargo de escrevente técnico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, vamos à dica número 36? Bora lá! Então, dica 36, galera. Antes de mais nada, eu deixo os meus contatos interativos aí para você. Qualquer dúvida que você tiver relacionada aí à matéria de informática, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Se você não me segue no Instagram, aí você tem o meu Instagram, arroba Fábio Aus, me siga lá. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, Fábio Augusto Informática, vai lá, se inscreva, confira as dicas de informática que eu também deixo por lá. E se você tiver dúvida a respeito do curso online, gabaritando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, basta mandar uma mensagem para mim no WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Vamos à nossa dica de hoje. Dica de hoje, dica de Excel. Olha lá! A figura a seguir foi extraída do Excel e apresenta as células A1PU e C1 preenchidas com números, formato numérico e selecionadas. Se o usuário utilizar a opção de mesclar células e centralizar nesse momento, o resultado será uma única célula com o valor. Então você está vendo lá que as células A1, B1 e C1 são respectivamente os números 1, 2 e 3. As três células estão selecionadas. E ele está dizendo que vai, no caso, selecionar a opção mesclar células e centralizar. Quando nós temos conteúdos diferentes nas células selecionadas e eu mando mesclar, o Excel, ele tende a manter apenas o quê? O dado superior esquerdo, ou seja, a primeira informação que você tem ali naquela seleção. Qual é a primeira informação que você está vendo aqui? Número 1, não é isso? Então qual a alternativa que eu tenho que marcar? Alternativa A, é isso aí. Então você está vendo que trata de uma questão simples, mas é uma questão simples para quem tem o quê? A informação, que tem o conteúdo. Se você não tem essa informação, não sabe como que a gente procede em relação a mesclar células, é a hora de você clicar nesse link que está aqui abaixo da descrição do seu vídeo. Lá você vai ter acesso ao quê? O nosso curso online gabaritando escrevente técnico no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lá você vai ter todas as matérias do concurso, teoria, mais questões, para que você fique a par de todo o tipo de conteúdo que pode aparecer na sua prova. Não perca tempo, adquira hoje mesmo e comece a estudar já. Beleza? Forte abraço para você e até a próxima. Valeu!